Vocês conhecem o Keydrop, um dos melhores sites aí pra você tá abrindo caixas Com o cupom DNXCSGO, mano, você ganha 10% de bônus na sua recarga aí E também ganha 50 centavos totalmente de graça Então você pode ir lá pro site e ganhar 50 centavos Clica no primeiro link da descrição E lembrando que a gente tá fazendo um sorteio dessa faca aqui muito magnífica Pra você participar é só você depositar qualquer valor lá no Keydrop, beleza? E preencher o formulário que também está na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera Fica no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês, tá bom? E bom galera, no vídeo de hoje eu decidi comentar um pouco com vocês sobre o Counter Strike 2 Vocês sabiam que já existe esse jogo atualmente? Muitas gentes aí estão fazendo estipulações aí, tá? Sobre o Counter Strike e, mano, incrível que pareça, o jogo já existe, cara Eu tô impressionado com isso aqui porque eu não tava esperando isso, tá rapaziada? Eu pesquisei, pesquisei e falei, uai Porque eu particularmente, rapaziada, eu tenho um papo de uns 2, 3 anos que eu jogo direto, entendeu? Mas eu conheço o jogo, já tem desde novo, entendeu? Desde novo eu conheço o jogo de La House, 1.6, etc, pá, beleza Mas só que nunca tinha ouvido falar do Counter Strike Online 2, tá? Esse é um jogo que eu postei um vídeo no canal um pouco mais cedo, tá? Falando sobre um trailer, eu até falei pra vocês nos comentários que ia ser mais tarde que eu ia postar o vídeo explicando sobre o que tem aqui, tá? Eu não vou deixar nada pra vocês aqui, tá bom? Pra download, nada, pode esquecer disso, tá? Aqui eu só quero conversar com vocês sobre isso aqui Sobre esse Counter Strike Online 2 Porque é o seguinte, isso aí vai gerar muitas teorias agora pra comunidade Porque é o seguinte Como que a Valve vai lançar o Counter Strike 2, tá? Sabendo que já tem, entendeu? É um bagulho, tipo, tridimensional Que agora eu fiquei boiando, entendeu? Outra coisa, galera Desce aqui abaixo Desce aí a tela aí E vê a classificação do nome do jogo que tá aí Counter Strike Online 2 Porque dá pra você classificar a categoria do vídeo, né? Dá uma olhada aí pra vocês verem E aproveita pra se inscrever no canal, mano Se puder, tá? Vou ficar muito feliz com vocês Resumidamente, guys Vamos lá Esse jogo já existe, rapaziada Entendeu? O jogo existe Só que é uma coisa muito bizarra, tá? É muito bizarra Tem monstros, tá? E, tipo, ele parece muito um Point Blank E ele ainda fala, galera Que foi desenvolvido com a Valve Depois de muita coisa que eu fui pesquisar Tipo assim, eu fui atrás, né, galera? Porque eu não sou bobo Eu queria saber qual que era a visão Desse Counter Strike Online 2 Então eu decidi pesquisar um pouco Sobre aqui no navegador Que é o mais... No YouTube mesmo Pra mim saber O gameplay Coisa do tipo, tá? E basicamente eu não achei quase nada Né? Basicamente mostrando o Counter Strike 2 Entendeu? Isso aí é uma coisa que Mano, não achei nada Tá, rapaziada? Não achei nada Relacionado Somente algumas gameplays Muito aleatórias, tá? Que nem isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Olha pra você ver, mano Olha que bizarro, véi E é o CS mesmo, tá, galera? É o CS mesmo Só que tipo assim Será que esse negócio tá na Source 2? E tipo, uma coisa que vem de teoria Aí, por isso que eu falo, galera Vocês tem que se inscrever no canal Pra acompanhar Mas é basicamente o seguinte Eu tô pensando da seguinte forma Se esse jogo tiver na Source 2 E a Valve tiver comprado os direitos deles Etc, papapá, papapá Já pensou que lance Esse Counter Strike 2 online, mano? Tipo assim, oficial pela Valve mesmo Vê lá na Steam Tudo bonitinho, etc, mano? É um bagulho que há pra se pensar Saca, rapaziada? Mas eu ainda não posso falar muita coisa Porque eu não sei, entendeu? Mas olha pra você ver O jogo é o CS Esse mapa aqui, basicamente Qual que é o nome desse mapa aqui? Que eu esqueci muito, mano Meu Deus do céu, véi Eu esqueci desse mapa aqui É que eu nunca joguei muito ele, não, tá? Mas basicamente, rapaziada Olha pra você ver Imagina, véi O jogo tem um trailer muito impressionante Inclusive O jogo é muito bonito Inclusive Quando eu vi Pela primeira vez Eu estranhei Porque eu falei assim Mano, não tem base, véi Esse jogo aqui tá com muita cara De ser o CSGO 2 mesmo, véi O que que tá acontecendo? Que eu nunca vi esse jogo Entendeu? Então é algo que, tipo assim Eu vou deixar com vocês Os comentários aí, galera Vocês já jogaram esse jogo aqui, mano Não vou deixar download pra vocês, etc Coisa do tipo assim Porque, né? Não tem necessidade Mas Eu só quero comentar com vocês Sobre a existência disso aqui E o que que os senhores acham Que vai reinar aí, mano Você vai sair mesmo Contra o Strike 2 Por conta disso Ou se vai atrapalhar Se não vai, tá bom? Se inscreve no canal aí, mano Deixa o likezão Pra fortalecer o canal Do DNXSGO Demorou? Espero vocês aqui Num próximo vídeo aí Muito em breve, tá bom? Um abraço Pra todos os Manos aí do canal E todas as manas também, beleza? É isso aí, rapaziada Valeu, falou E fui Tchau, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto